Está procurando um notebook gamer para rodar os seus jogos competitivos com altas taxas de quadros, ou até mesmo aqueles jogos mais pesados para rodar com FPS num talo? A Gigabyte mandou para a gente aqui esse notebook, o Gigabyte G5. Ele está equipado com RTX 3060 e possui uma tela de 240 Hz para você extrair o melhor do eSport. Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre esse carinha aqui, já aproveita, deixa o like para a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que pintar por aqui. Começando pela sua construção, não é um notebook muito fino, mas isso acaba beneficiando ele pelo espaço útil que sobra para a dissipação de calor. Afinal de contas, estamos aqui com a RTX 3060 que tem um alto desempenho, com isso acaba necessitando aí de uma dissipação de calor mais eficiente. E você vai ver mais para frente que ele conseguiu manter boas temperaturas durante todos os nossos testes, e mesmo quando ele aquecia, a gente não sentia nenhum desconforto utilizando o teclado ali ou o touchpad. E além da RTX 3060, ele também vem equipado com o Intel Core i5-10500H, 16 GB de RAM DDR4 de 3.000 MHz e um SSD M.2 NVMe de 512 GB. É uma combinação perfeita para você ter um alto desempenho nos games e até mesmo para a criação de conteúdo. Em relação às conexões que ele possui, nós temos o USB 2.0 do tipo A, o USB 3.2 GIM1 do tipo A, o USB 3.2 GIM2 do tipo A, o HDMI 2.0 com compatibilidade com o HDCP, o Mini DisplayPort versão 1.4, o USB Type-C com o DisplayPort, o áudio combo, microfone e leitor de cartão SD, e também o conector RJ45 para você utilizar a internet diretamente no cabo. Em conectividade, ele possui Bluetooth 5.0 LE de baixa latência, e também é compatível com Wi-Fi AX, para você ter alta velocidade sem fio. O teclado dele é full size, então você vai ter a parte numérica aqui, né? Eu particularmente gosto bastante e uso muito a parte numérica, né? Eu até acho estranho quando não tem, para ficar utilizando só a parte de cima. Esse aqui tem. São teclas que tem um certo espaçamento entre elas, ela balança um pouquinho quando você está digitando, mas é uma tecla ali bem macia de digitar. Agora que você já conhece as especificações técnicas e o que vem nesse notebook, vamos partir para os testes mais pesados, focando em qualidade para ver como ele se sai. Começando pelo Elder Ring, um jogo bem bacana por sinal, colocamos o gráfico no máximo e tivemos aí uma média de 73 FPS, chegando a uma máxima de 124. A temperatura do processador ficou ali na casa dos 78 graus, e o consumo de energia do processador ficou entre 30 e 40 watts. Já da sua placa de vídeo ficou cerca de 100 watts. Nosso próximo game é o Ghostwire Tokyo, colocamos o gráfico no máximo com o DLSS em qualidade. Conseguimos aí uma média de 76 FPS com a máxima de 108. Durante o teste a temperatura do processador chegou em 89 graus, com um consumo entre 40 e 50 watts. Já da placa de vídeo ficou ali em cerca de 80 watts. Não poderia faltar Assassin's Creed Valhalla, um game aí muito bonito, bem complexo por sinal. Conseguimos manter uma média de 71 FPS e uma máxima de 80, com a temperatura do processador ali beirando cerca de 77 graus, um consumo entre 20 e 30 watts. E no caso da placa de vídeo o consumo chegou aí a 100 watts. Em The Witcher 3 com o gráfico no máximo, conseguimos aí uma média de 60 FPS, uma máxima de 61, temperatura do processador oscilando em cerca de 78 graus, e também um consumo entre 30 e 35 watts. Já da placa de vídeo tivemos o consumo de 100 watts. Em Headed Redemption 2 com o gráfico no alto, conseguimos uma média de 63 FPS e uma máxima de 74. Durante os testes, a temperatura ficou em 78 graus Celsius do processador e o consumo de energia entre 20 e 30 watts. Já o consumo da placa de vídeo ficou acima dos 100 watts. Como vocês puderam ver, o Gigabyte G5 é capaz de rodar todos os jogos, até mesmo os mais pesados, com um excelente desempenho. A RTX 3060 é uma baita de uma placa de vídeo, até mesmo na sua versão mobile. Agora vamos dar uma olhada nos jogos competitivos, para ver se a gente consegue tirar proveito dessa tela de 240 Hz. No CSGO, com o gráfico no máximo, conseguimos aí uma média de 222 FPS e uma máxima de 260. A temperatura do processador durante esse teste ficou em 79 graus, e o seu consumo ficou entre 30 e 40 watts. Já o consumo de energia da placa de vídeo ficou acima dos 80 watts. Com o gráfico no mais baixo, conseguimos aumentar essa média para 250 FPS. Então, a tela de 244 Hz foi muito bem aproveitada para esse game. Já em Fortnite, com o gráfico no médio, conseguimos uma média de 132 FPS e uma máxima de 161. O consumo de energia do processador ficou entre 60 e 70 watts, a temperatura em 78 graus Celsius. Já o consumo de energia da placa de vídeo ficou acima dos 50 watts. Se você tinha alguma preocupação em partir para um notebook, que pudesse te garantir um bom desempenho, nos seus jogos favoritos, jogos mais pesados, e também nos jogos competitivos, o Gigabyte G5 consegue te entregar tudo isso. Além disso, ele também é excelente para a criação de conteúdo. Então, eu poderia estar em qualquer lugar do mundo, independentemente do espaço que eu tiver, conseguiria criar, editar, trabalhar, jogar e se divertir bastante. Com a RTX 3060 e o i5-10500H, mais os 16 GB e também o M.2 NVMe, realmente ficou um notebook aí um canhãozinho, como eu diria, para rodar os seus games favoritos. Com tantos pontos tão positivos desse notebook, fica até difícil encontrar os pontos negativos. Mas, eu daria destaque aqui para a parte do som, que poderia ser um pouco melhor. No meu caso, não interferiria muito, porque eu prefiro usar headset, tá? Mas, para quem gosta de usar aí o próprio alto-falante do notebook, ele tem um som um pouquinho abafado e é baixo, tá? Então, esse ponto poderia ser um pouquinho melhor. Mas, se você usar headset assim como eu, isso não vai interferir em nada. Vale ressaltar que é importante você estar com a fonte ligada nele, para que você tenha o máximo de desempenho possível. Quando você está sem a fonte, somente ligado na bateria, o notebook acaba entrando ali no modo economia, né? Então, você vai perceber que nos games, principalmente, que utilizam a placa de vídeo, o desempenho não vai ficar tão alto assim. E a gente está rodando aqui o Elder Ring, por exemplo, ele está a 60 fps e está conectado na tomada. Quando a gente tira da tomada, o jogo fica ali cerca de 11, 10, 13, 15 fps oscilando nessa faixa, porque, realmente, ele acaba tirando muito recurso para poupar a bateria dele, tá? E eu consigo ouvir aqui, né? O som das ventoinhas fica até forte. Se a gente colocar a mão aqui dos lados, a gente sente o calor, né? Ou seja, isso é um ponto positivo, porque o calor está saindo de dentro, não está ficando retido no notebook, tá? E a força do vento aqui, realmente, a gente consegue perceber que tem um ventinho forte, tá? E eu estou utilizando aqui um decibelímetro para a gente medir justamente esse ruído e vamos ver em qual nível vai ficar. Bom, a gente conseguiu medir aqui somente o ruído do notebook, né? Todos nós aqui do estúdio ficamos em silêncio para ele poder medir exatamente só o ruído dessas ventoinhas. Eu já vi notebooks muito mais barulhentos, tá? Aqui deu 63,7 decibéis, tá? De nível de ruído. Eu já vi notebooks aí acima de 80, ou seja, muito mais barulhentos do que esse carinha aqui. Aproveitei para testar aqui qual é o ruído do nosso ambiente, né? E principalmente o notebook aqui com a ventoinha praticamente desligado, né? Quando ele está em estado idle, tá? E deu cerca de 41,9 decibéis. Então, com o notebook funcionando, né? A ventoinha ali no seu máximo, praticamente, ficou ali cerca de 63. Então teve um aumento aí de 20 e um pouquinho mais decibéis em relação ao estado idle. E vai um adendo aqui também, é importante que tenha espaço nas laterais do notebook, justamente para esse ar quente, né? Que sai aqui da parte de exaustão dele, né? Consiga, né? Sair e não ficar restrito aqui se tiver alguma coisa impedindo nas laterais, tá? Mas, tirando isso, meu, desempenho do notebook realmente é bastante surpreendente. Eu gostei muito. E a gente rodou aqui, vocês viram, os nossos principais games aí com gráficos no máximo. E ele conseguiu ter um excelente desempenho. Realmente, não tenho o que reclamar. Então, como de costume, vou deixar aqui na descrição um link desse notebook, caso você tenha interesse e também nos comentários fixados, beleza? Galera, lembrando sempre que somente para o aplicativo do Kaboom você tem vantagens exclusivas. Utilizando o cupom APNINJA, você garante 10% de desconto em produtos selecionados. Além de poder monitorar o seu pedido em tempo real, você também fica por dentro de outras ofertas que pintam por lá, beleza? Então, não perca tempo e baixe já o aplicativo do Kaboom. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e valeu. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.